Família Lucena com o Facente Musical Vamos começar, colocando um ponto final Pelo menos já é um sinal, de que tudo na vida tem fim E vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu E agarindo no seu carrossel, pegando nada é tão triste assim Mas é tudo novo de novo Vamos jogar, onde já caímos, tudo novo de novo Vamos mergulhar, onde subimos Vamos celebrar, nossa própria maneira de ser Essa luz que acabou de nascer Mas a tela de trás se apagou E vamos terminar Governando uma nova canção Nem que seja uma outra lição Mas tentar entender que acabou Mas é tudo novo de novo Vamos jogar, onde já caímos, tudo novo de novo Vamos mergulhar, onde subimos Tudo novo de novo Vamos jogar, onde já caímos, tudo novo de novo Vamos mergulhar, onde subimos Vamos mergulhar, onde subimos Tudo novo de novo Vamos jogar, onde já caímos, tudo novo de novo Vamos mergulhar, onde subimos Tudo novo de novo Vamos jogar, onde já caímos, tudo novo de novo Vamos mergulhar, onde subimos Vamos mergulhar, onde subimos Vamos jogar, 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 onde subimos